Olá, conforme eu prometi para vocês nos vídeos anteriores, hoje nós vamos passar mais uma receita do mini curso que eu fiz aqui em nossa cidade, patrocinado por uma famosa marca de produtos alimentícios. A nossa receita de hoje é docinho de festa. Os ingredientes que vamos usar para a nossa receita são 70 ml de leite de coco, mais ou menos 1 terço do vidro, que o vidro tem 200 ml, 2 copos de leite em pó integral, gotinhas de corante comestíveis, confeitos coloridos para enfeitar, 1 copo de açúcar e forminhas de papel para colocar a nossa receita. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos colocar um pouquinho de leite de coco em uma vasilha e vamos pingar algumas gotas do corante comestível. Esse corante pode ser em gel ou então líquido, tá? Aí nós misturamos assim, olha. Vocês viram, gente? Três gotinhas, depois nós vamos misturar na massa, para colorir a massa. Pode ser a cor de sua preferência, tá? Aqui nós colocamos o vermelho. Quando você coloca pouco, fica rosado. Quando coloca muito, fica vermelho forte. Mas nós vamos deixar um pouco rosado, assim. Essa receita não vai ao fogo, tá? Muito fácil de fazer mesmo. Vamos reservar. Em uma tigela nós colocamos o leite em pó. Os dois copos, tá? E o copo de açúcar. Eu gosto de fazer em uma tigela maior, para melhor visualização. Vamos misturar bem agora, tá? Agora, aos poucos, nós vamos colocando o leite de coco. Aquele que ainda não está misturado corante. Tem que ser aos poucos, tá? Não pode ser tudo de uma vez, não. Sempre colocando e misturando. Vocês vão ver que depois de muito misturar, a massa vai ficar no ponto que nós queremos. Agora nós misturamos um pouco, assim, o leite de coco misturado com corante comestível. E vamos também colocando aos poucos e misturando. Faz muita diferença na receita você colocar aos poucos, ou colocar de uma vez só. Agora nós vamos mexer um pouco com a colher. Depois vai chegar um ponto que nós vamos ter que mexer com a mão. Vai ter que misturar bem com a mão, até ficar no ponto de enrolar essa massa. O calor das nossas mãos ajuda a derreter o açúcar que está contido nessa receita. Por isso você não pode ficar colocando muito líquido, achando que está seco, não, tá? Depois fica molhado demais, não dá para enrolar. Nós misturamos bastante com a colher. Agora com as mãos higienizadas, nós vamos ficar fazendo assim, olha. Sovando a massa dentro da tigela. Até ela ficar uma massa lisa e homogênea para poder enrolar. Ai gente, não falei para vocês que aquela quantidade de leite de coco ia dar? Olha que massa bonita aí. Esse é o ponto. Muito fácil, né? Agora nós vamos pegar pedaços pequenos assim, olha. E vamos fazer bolinhas. Se for para vender, você faz tamanho padronizado. Se for para festas, você faz um tamanho bem pequeno. Então, o tamanho você escolhe, tá? Ai que bonito que fica, olha. Agora opcional, nós passamos aqui, olha, no leite em pó. Mas se você quiser, pode colocar no coco ralado. Aí você coloca na forminha e enfeita do seu jeito. Pode colocar o enfeite que você quiser, tá? Ai gente, como é fácil, olha. Agora vamos fazer assim com todo o restante da massa. Então nós terminamos de fazer os nossos docinhos. Nós fizemos em tamanhos variados. Deu para fazer 33. Se você fizer em tamanho pequeno, para aniversário, para festas, assim. Dá para fazer meio cinto. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Muito fácil de fazer. Não vai ao fogo. Você pode fazer até de véspera. É bem rápido de fazer, né? Você pode enfeitar com os confeitos de sua preferência. Aqui nós fizemos tamanhos variados. Mas você pode fazer um tamanho único para festas. Fica muito gostoso mesmo. Nós fizemos na cor vermelha. Ficou rosado, né? Colocamos pouco corante. Mas você pode fazer de outra cor também. Da cor de sua preferência. Para vender, gente, não tem lucro melhor. Rende bastante. E o lucro é bem bom. Você pode vender o cento, meio cento. Essa receita é muito requisitada em festas infantis. Você pode ter um bom lucro e ajudar no orçamento doméstico. Agora eu vou mostrar para vocês como que fica. Gente, eu não vou provar não, porque eu não gosto de falar mastigando, tá? Essa receita tem que mastigar, né? Olha, gente. Olha, gente. Fica consistente. Muito gostoso mesmo. Todos gostam muito dessa receita. Então você não tem prejuízo fazendo e vendendo. E essa receita bem embalada, ela dura de 3 a 6 dias. Depende da conservação. Muito gostoso mesmo, gente. Pode fazer, que vende bastante. Todos gostam. Que receita deliciosa, né, gente? E muito fácil de fazer. Não precisa nem de levar ao fogo. E pode deixar fora da geladeira também. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal. E não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações e nossas receitas postadas. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. 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 O que é isso?